Eu tenho uma pizza pequena. Eu comprei uma pizza média normal. Meninas, eu tenho uma pizza enorme. Vamos começar por mim. Eu consigo comer minha pizza rapidinho. Pelo menos não vou me sujar. Só sou duas mordidas. Continua, hein? Ah, é isso mesmo. Eu estava olhando pra você e me veio uma ideia. Agora vamos cortá-lo? Mas não apenas em pedaços triangulares. Isso é muito chato. Quero uma pizza em espiral. Alguém já comeu assim? Claro que não. É meu método de comer. Essa é uma maneira muito rápida de comer pizza. Comer triângulos não é mais relevante. Diante de seus olhos, a pizza desaparece. Ah, voilà! Oh, é a minha vez. Também tenho meu próprio método característico. Vou empilhar todas as fatias de pizza, uma sobre as outras, e depois terei um bolo de pizza. Hum, pronto. Agora você pode sentir o gosto e apreciar o sabor. Qual a melhor maneira de dar uma mordida? Menina, eu tenho um problema. Vou demorar muito para comer essa pizza. Vocês esperam? Gil, tive uma ideia. Nancy! Nancy! Você pode fazer isso. Você é uma lutadora. Nancy, não desista. Sim, sim, sim. Sou uma lutadora. Posso comer de tudo. Eu sou vencedora. Ah, Nancy. Você está indo muito bem. Oh, consegui um pouco de comida de novo. E eu ganhei chupa-chups gigante. Hum, olhe para o meu. É enorme. Gil, e quem bebê é esse que você está segurando? Não é uma migalha. É o pequeno chupa-chups. Mesmo sendo pequeno, ainda é delicioso. Vou acabar com isso em um instante. É, olhe para a Gil. Ela está comendo um pãozinho vazio. Ei, do que você está rindo? Acabou. Rápido, estou apenas começando a sentir o sabor. Oh, eu adoraria continuar. Como abri-lo? Hum, rápido e fácil. Oh, Annie, me desculpe. Então, onde estava? Hum, muito delicioso. Ele parece infinito. Oh, eu tive uma ideia. O quê? Um copo? Só precisamos colocar um pouco de fogo na fogueira. Meninas, a coisa vai esquentar. E lá se vai meu grande chupa-chups se transformando em uma bebida doce. Hum, agora vamos provar como é o chupa-chups na forma líquida. Hum, delicioso. Ainda melhor do que na forma sólida. Que pena que acabou tão rápido. Lance, tome cuidado. Ao seu lado, eu estou preocupada com a minha vida. Menos palavras, Annie. Vai logo comer seu chupa-chups. Exatamente isso. Mal posso esperar para experimentar um. Oh, é um pisado, meninas. Não consigo levantá-lo. Dê-me ajuda. Puxa, puxa, puxa. Ufa, estou exausta. Esse lugar precisa de um gigante ou... Hum, uma ideia. Meu martelo. Meninas, cuidado. Aquele chupa-chups vai ter azar. Só mais alguns socos. Ele vai quebrar com certeza. Só mais um pouco. Vou quebrar você. Oh, aí vem chupa-chups transformado em cristais. Ninguém consegue resistir ao martelo. Estou sentindo o gosto. Muito delicioso. Eu quero mais, mais e mais. Oh, não sobrou muito. Vai acabar com tudo. Ah, não. Eu tenho menor garrafa de Coca-Cola do mundo. E finalmente consegui uma porção normal. Está bom o suficiente para mim. Veja isso. É uma garrafa gigante de Coca-Cola. Uau, Nancy. Isso é uma garrafa tão pequena assim? Não dê ouvidos a N garrafinha. Você é a coisa mais fofa do mundo. Sim! E com certeza é mais deliciosa. Hum, já acabou. Quero mais. Ei, onde está? Você ficou sem ele? Não se preocupe. Eu vou continuar. Agora vamos experimentar o seu doce de Coca-Cola. Você é muito doce e incrivelmente delicioso. Gil, essa foi boa. Ei, e as sobras na parte de baixo? Essa é a parte mais deliciosa. Ah, não. Não posso deixar seus doces lá dentro. Meu dedo. Ele está preso. Vou ajudá-lo agora, querida. Tiro para fora. Isso não deu certo. Nancy? É simples assim. Precisamos de olho. Venha para o meu dedo. Eu vou salvar você. É isso aí. Agora você pode puxá-lo para fora. Hum. Olha, ajudou. Não me agradeça. Continua. É fácil. Abrindo. Pesado de novo. Por que tudo que é enorme é tão pesado? Ah, isso é super delicioso. Meninas, não fiquem com inveja. Mas isso é simplesmente delicioso. Ei, você está ficando um pouco suja. O que está dizendo? Eu sou toda doce. Vou lamber tudo agora. E mais uma vez eu tenho menor barra de chocolate. Já estou farta dessa. Viva! Meninas, eu tenho uma barra de chocolate gigante. Vejam como ela é grande. Oh, uma ideia. Para uma barra de chocolate pequena ou uma cozinha pequena. Tenho que comer essa barra de chocolate lindamente. Preciso de uma panela pequena. Vamos colocá-lo no fogão. E depois colocar a minha pequena barra de chocolate dentro. Hum, quase me esqueci do litinho. Vamos adicioná-lo ao chocolate na panela. Ligando e inspirando. Oh, ele começou a derreter. Eu consegui um pouco de chocolate quente. Vamos colocar em uma xícara pequena. Isso é tão doce e delicioso. Já terminei. Quem é a próxima? Hum, eu quero um. Liberando a barra de chocolate do embalagem. E dá uma mordida. Que melhor maneira de fazer isso do que essa? Tudo pronto. O quê? Eu não comi chocolate faz tempo. Como faço para comer essa barra de chocolate? Hum, uma ideia. Meninas, mantenham seus olhos abertos. Truque. Uau! E ainda mais bonito assim a embalagem. Vamos começar? Eu reúno todas as minhas forças para pulverizar essa enorme barra de chocolate o máximo possível. Nancy, você é mesmo um monstro. Está vendo essas mãos? Elas vão fazer arte. Voilá! Uma casa de chocolate. Construição é construição, mas ninguém cancela a destruição. Hum, isso é delicioso. Eu tive uma ideia. Veja, estou na cabine. E o teto é bonito. Meninas, não olhem para mim assim. Esse é o meu chocolate. Vou comer tudo. As paredes são um pouco pisadas. Qual é o seu gosto? É claro que elas têm um gosto bom. Não falta muito. Estou quase terminando. É a última mordida. É isso aí. Finalmente tive sorte. Um Oreo gigante. É meu. Uau, você realmente tem sorte. Nós não. Eu peguei o menor biscoito. Ele não vai diminuir a velocidade. Precisamos lhe dar um bom banho de leite. Vamos experimentar? Hum, está delicioso. Eu tenho leite. Vou beber. Meninas, um brinde à beleza de vocês. Hum, realmente tem muito leite. Mas não consigo parar. É delicioso também. O que está acontecendo? Quem é o próximo? Vamos lá. Ah, isso mesmo, isso mesmo. Agora eu. Parece bom. Qual é o gosto? Um Oreo sem lente não é um Oreo. O Capitão Oreo está indo em uma longa viagem para a costa dos laticinhos. Oh, não. O Capitão Oreo está perdido no oceano de leite. Eu vou encontrar você. Ei, Oreo. O que você está? Ups. Aí vem o Capitão Oreo. Eu vou comer você de qualquer jeito. Você não pode escapar da Nancy sedenta de sangue. Acabei. Gil, é só você. Sim, é mesmo. O copo de leite é muito pequeno. Mas ainda vale a pena tentar. Ups. Algo está dando errado. Gil, o copo de leite é muito pequeno. Não tem problema. Eu tive uma ideia. Vamos colocar o leite no Oreo e pronto. Agora vamos experimentar. Sim, meninas. Isso é delicioso sem leite. O que temos aqui dentro? Segure isso. É nice. E a coisa mais deliciosa é o recheio. E eu tenho cem vezes mais do que o normal. Eu adoro os Oreos. É tão delicioso. É difícil parar. Graças a Deus. Terminei. Quem está batendo aí? Isso é para mim. Olá. Olá. Isso é para você. Ok. Aqui, seu pedido. Como é pesada essa caixa. Interessante. O que ela pediu aí? Uhum. Veremos. Aham. Aqui tudo para fazer minha cama de sonhos. Nossa. Que grande madeira. Preciso colocar no chão. O que ela está pensando? Ups. Caiu na caixa. E aqui? Minha muralha. Que grande. Quase tudo eu fiz. Obviamente, ferramentas. Ups. Está doendo. Bom. Eu preciso tirar... Isso. Essa caixa. E o que ela vai fazer agora? Bom. Mary. Vamos lá. Vamos fazer isso assim. E isso assim. Nada mal. Tudo vai ser tão legal agora. Sim. Eu sou... Construtora de nato. E eu sempre sonhei... Com essa cama. Me lixe. Bom. A cama agora é minha. Ok. Vamos comprar e vamos aguardar... O motoboy. Meninas, isso é para você. Podem entrar. Obrigado. Estou pronto, Miss. Vamos lá. Uau. Que lindo. Claro. Bom. Tudo certo. A calma está aqui. Vamos colocar a decoração. E um pouquinho da cor. Vamos colocar os quadros para ficar mais aconchegante. Verificamos. Está tudo funcionando. Olha o gol. Nossa. Nossa. Olha só. Levanta aqui, achou, vizinha. E aí? Quem é melhor? Ai. Doeu. E o que a vizinha está fazendo aí? Não precisa olhar. O que eu vou escolher? Aham. Tenho uma ideia. Eu já sei. Eu já sei. Eu vou pegar tudo. Eu acho que... Isso aqui nada mal. E esse pano também vou precisar. Eu não tenho um monte de dinheiro, mas eu tenho. Eu não tenho um monte de dinheiro. Eu não tenho um monte de dinheiro. Eu não tenho um monte de dinheiro. Eu acho que está ficando legal. Está parecendo nada mal do que a da Jennifer. Ai. Mary, o que você está fazendo? Nossa. De onde ela tirou essas cortinas? E assim de pano, eu vou fazer a rede. Legal. Tão confortável. Tão gostoso de descansar. E aí? Está queimbejando? Acho que estou com tédio. Eu acho que vou pedir algo e que a Mary vai ficar com muita inveja. Sim, estou indo. Olá, miss. Aqui é seu pedido. Exatamente. Colocou aqui. Ok. Vamos fazer. Está tudo pronto. Aqui. Seu honorário. Obrigado. Tchau, tchau. Espero todo mundo para a festa no meu quarto. Olá, meninas. Olha só. Essa casinha. Nossa, Jennifer. Super aconchegante. Nossa festa é fechada. Ninguém pode entrar. Então? Chegou o tempo para fazer festa. Uau, eu acho que eu tenho uma ideia. Vamos. Pano. E agora vou tirar toda a louça. E aqui, meus amigos fiéis. E o que é que eu estou fazendo de novo? Eu vou aumentar o som. Ah, o que é isso? Acho que a Mary está super feliz. Chega. Chegou as tentativas cruéis. Alô? Então, quero reclamar para a segurança que eu tenho muitos barulhos. Aham. E aqui é a segurança. Olá. Qual o problema? Vamos. Eu vou mostrar tudo para vocês. Aqui. E elas. Vamos verificar agora mesmo. O que está acontecendo aqui? Quem é você? Vocês têm reclamação, miss. Imagina. Eu já sei como verificar esse problema. Então, obviamente, eu posso fechar olhos. Tchau, tchau, miss. Tchau, 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 tchau. Pelaços do CD e vamos colar no globo. Toma, é lindo. Está pronto esse globo. Agora, esse disco vai ser esse ambiente. Que legal. E do resto, vamos fazer algo para a parede. Meu quarto está tão brilhante. E, claro, eu vou colocar a música. E com alto-falante, vai ser muito mais alto. Que legal. O que está acontecendo? Uau. A mãe, ele está legal. Vamos lá? Olá. Chegamos para a sua visita. Seu quarto está maravilhoso. O que podemos inventar? Aham. Eu tenho algo bem legal. Nossa, como é legal. E agora, eu preciso o cabo. Aqui, a guirlanda está pronta. Preciso colocar... Preciso colocar... O que eu estou inventando? Ai, como é aconchegante. Adoro minha casinha. Bom, venha cá. Aqui, por favor. Ok. Eu preciso que fique tudo brilhante aqui. Melhor do que o da minha vizinha. Sim, ótimo. Exatamente isso que eu estava precisando. Parabéns, está tudo funcionando. Obrigado. Isso é para você. Obrigado. Ai, que lindo. Bem melhor do que você. Oh, o que está acontecendo? Oh, não. Fogo. Nós temos extintor. De fogo. Vamos apagar com isso. Não fica com medo, Jennifer. Está tudo sobre o controle. Bom, eu terminei. Mas minha casinha... Está toda estragada. Desculpa, Jennifer. Mas você pode sempre morar no meu. Ok. Vamos na sua casinha. Aqui é mais aconchegante. Sim, muito fofo. Aqui, Peggy. Aqui, meus amigos de pelúcia. E aí